Caramba, olha esse galera, ó Ave Maria, papai Bora cortar os caras aí, Frederico, caralho de pinico Olha ninguém, galera, ó Esse é meu time, esse é meu time, mano Entendendo, ó, eu tô te falendo Ele tá demais, cara Fala menino, falta ali as meninas, rapaziada Mais um vídeo novo no nosso canal, que é aqui pro Fabião Olha o Fabio como tá, chega aí, elevão Fala, salve aí, rapaziada L1 é o poder, né Fodei, galera, hoje nós vamos testar em L1 Tamo com o rock aqui, hein, galera, ó Olha as bravas aí, menino Mano, se a gente cortar a pipa, mano, eu vou deixar Se a gente cortar bastante pipa só, hein Chega aí, alemão, tá com... Alemão da L1 aí, ó Vamos, pacada, L1 Power, qualidade bruta Bora, galera, nós vamos subir uns murchos Nós vamos testar essa linha aqui Se a gente cortar bastante pipa, a gente vai deixar o telefone aí da L1 pra vocês, beleza? Assista o vídeo ainda não, Fabião? Show, me chama, Fredê Chama o alemão, não vai apelar, hein, alemão Alemão é apelão, galera, alemão é apelão Bora, galera, show Toca a música, menino Agora o bicho vai pegar Bora, Fredê Bora, Fredê Bora pro relo, menino Não tem essa árvore ali, ó Não, mano, tira a visão, mano Vai, pode meter bronca, menino Te cortou, alemão? Corro arquivo ali, mano Grudou no nylon Uala, mano Ave Maria papai, quem viu essa? Ave Maria papai, quem viu essa? Ó galera, vou arrumar um pouco de linha aqui ó, tá vendo Fred? Bora cortar os caras aí Frederico, caralho de pinico, olha a linha galera ó, é louco hein menino, essa é faca hein, essa é faca, 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 faca menino, vai fazer um estrago galera, não tem jeito mano, só de você olhar você já vê já ó, já vê que vai dar aí tá bom, aí tá bom ó, eu já tenho um pouco de linha verde deles ó, ó ó, sentiu? Ó de novo vocês vêm ó, ó o corte ó, tem a proteçãozinha boa lá também viu galera ó, show Fred, bora? Caramba, olha esse galera ó, esse é direto do rio hein galera? É louco, olha esse galera, olha galera ó, espação mano do bicho galera, olha a deles mesmo viu galera? Cadê você velho? Cadê você velho? Ó velho tá aqui, caraca, você viu? Caramba, você tá empinando pipa dos caras, olha mano, tem um chicote lá ó, ô Fredê tira aquele chicote ali ó, caramba mó pipão nervoso galera. Olha ó, olha ó, eu ainda atirava um pouco, olha galera, olha o bagulho galera, bate palma Fredê, você é louco, ô galera, pena que o vento tá pra lá ó, o vento tá ruim hoje galera, o vento tinha que tá pra cá pra ver uns pipão, agora aqui a gente fica no final de tudo ó, caramba esse murcho é monstro mano, calma assim cara, você nunca tinha visto e derra a viola junta cara, você é louco, olha isso velho, olha isso velho, olha isso velho, olha isso velho, isso aqui é do rio velho, é do rio caramba, é do rio caramba, eu enchi de fita, ah não, não, você tá viajando, isso aqui é uma raia velho, agora eu nunca vou conseguir subir o murcho. Não, olha o velho galera, colocou pipa de ó, Rabeldo e Mirim no murcho do rio, você tá atirando hein velho, nossa que pipa monstro galera, pega ele, pega ele, pega ele, já cortou, já cortou, olha o velho, cortei a paroa, brilhante hein velho. Olha o velho, cortei a paroa galera, olha o velho, puxando galera, olha aí ó, pra não falar que eu tô mentindo hein, olha o velho mano. Caraca, cortei a paroa, você é louco, o prateador tá demais hein velho. Que massa senhora hein. Caramba, você faz assim na marra ali, você viu alemão? Abraçado do King Kong, abraçado do King Kong. Dorme! Olha amor, que pena hein velho, que pena hein Fede. Olha a linha aí ó, tá na sua Cássio. Abriu menino. Abriu? Abriu. 4x0, 9x20. Já passou o Seirão, prendei. Já passou o Seirão. Ai caramba, não sei da rua. Abreu. 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 Cuidado aí Fábio. Cuidado aí Fábio, pode pegar na mão. O Fábio não tá vendo. Abreu. Só parei a mão papai. Abreu. 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 O cara só foge. Isso é louco. A bolsa não. A ave Maria Papai. O que é isso? 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 Ele é o bravo? Ele é o bravo? Olha aí, Fábio! Ele é o bravo! Olha aí, galera! Olha o que a gente pegou aí! O Fábio parou! Puxa o velho! Quase atrás do outro também, mano! Quase, galera! Quase, galera! Olha aí, ó! Luizinho Pipas, mano! Olha! É do Luizinho! Olha o velho! Aê! Vai tudo! Boa, Fredê! Caramba, hein, menina! Olha aí, mano! Que pipão, hein, Frederico! Que pipa bonita, hein, mano! Que o Fábio pegou! Olha, mano! Esse é monstro, mano! O Fábio parou, velho! Quase parou o outro, hein, velho! Olha esse aqui, velho! Olha esse! Que o Fábio parou! Você é louco, olha! Olha isso! O meu também era copo! O seu era pipão também, né? Quase, hein, velho! Ele tava muito pesado! Cadê a moto? Tá ali, Frederico! Troquei, velho! Financiei 48 vezes de 737, mais a tabela final de 482, 2,7, ponto... Oito! Ponto oito! Aquela eu vendi, velho! Vendi pra comprar essa! Como é que você vai falar, Alemão? Dito isso aí, velho! Dito isso aí! Dito isso aí! Pô, o cara não tá gravando isso aí pra nada, velho! Rapaziada, ó! Camiseta, L1, pelo, Alemão, L1... Alemão já ganhou quantos campeonatos tem, Alemão, nesse ano aí? Esse ano foi sete disputados e cinco ganhando! Sete disputados e cinco ganhando! Cinco troféus! Cinco troféus! Acho que foi dois segundos, um terceiro e quarto! Tá ótimo! E tamo aí, tamo junto! Aí, galera! Linha L1 aí, ó! Abraba! Show! 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 Deixa eu ver quem quiser adquirir aí, só chamar aí, ó! No Instagram, arroba Pipas Fabinho! Tem fio 4, fio 10, uma passada, duas passadas, três passadas, quatro passadas, cinco passadas, menino! Caraca, Fabião! É, essa aqui é três passadas, ó! Meio termo! Ali, ó! Tem três passadas, tem duas passadas, tem a fio 4 também! Aí, galera! Quem quiser, ó! Tem as cores também, não sei se é amarelo não, hein! Tem as cores, Fred! Galera, se quiser rosa aí, o Alemão sai pina com rosa, né, Alemão? Que isso, mano! Qualquer cor pra mim é linha! Cortando bem, pessoal! O que interessa? Lisa, meio termo, áspera! Tem que cortar! A linha tem que cortar! Tem que ser qualidade, pessoal! Trabalhar com qualidade e você vai longe! Aí sim! Alemão, hein! Nossa! Eu amo propaganda dele, ó! Alemão! Ó, boa! Lembrando, Fredê, ó! Rapaziada! Quem quiser comprar uns pipa aqui, ó! A nave, Fredê! Olha aí, ó! Galera! O Fabinho tá vendendo uns pipa aí, galera! Ele que faz, hein, mano! Olha aqui, ó! Não vou deixar, não! De novo não, Fredê! Tá no Instagram! Quem quiser comprar uns pipa no Instagram, então, Fábio! Tem pipa nos Fabinho, tem prateado, tem normal, tem florescente, tem de todos os tipos, rapaziada! Quem quiser chamar! Isso aqui você tem que assinar, hein, Fredê! Beleza! Vai assinar! Já tá vendido aí, galera! Show de bola! Show de bola! Só procurar! Show, galera! Show, mano! Quem quiser pipa aí com o Fabinho, no Instagram dele, quem quiser as linhas também, mano! Só chama no Instagram, beleza? Nós alemão, monstro! Fala, menino! Manda um salve aí pra galera! Salve! Deixa o like, hein! Se inscreve no canal! Boa, Fredê! Tem uma mensagem positiva pro Alemão também? Fala aí, Alemão! Alguma mensagem aí, Fredê! Alemão! Da hora, Alemão! Satisfação aí sua presença aqui! Da hora! Cortou vários! Na cruz, Fredê! Alemão é um monstro! Você é louco! É sete campeonatos que ganhou medalhas! Deu cinco! Deu cinco! Tá bom demais, menino! Parabéns, Alemão! Show, Fredê! Show! 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 Só qualquer quebrada, ré quebrada em qualquer lugar! O lance aqui é respeitar para ganhar!